E aí, agradeço aqui a prazo, vem dizer aí, vai morar lá, hein? Agora bora cantar, sai dele aí pra galera, sai dele Bora, bora lançar e vai Para, gente pra você mesmo Seu amor pra mim não é surpresa Não há nada a desfassar Isso não vai lutar Para, gente ainda morre que se une Tá sofrendo, só que não assume Existe e me enganar Seu só Deus, me enganar Pois o Senhor se quer E ainda, esse no seu E o perigo dentro de você Você é perente Quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você é perente Diz que anda com saudade e deixou de me amar Eu vou ser perente Quando fala com os amigos que me esqueceram Mas você não me convenceu Eu sou o seu amor Se eu não me enganar Seus olhos me enganaram Seus olhos me enganaram Você é perente Você é perente Você é perente Quando diz que tá em outro e não quer mais voltar E você é perente Diz que anda com saudade e deixou de me amar E você é perente E você é perente E quando fala com os amigos que me esqueceram Mas você não me convenceu Eu sou o seu amor Mas você não me convenceu Eu sou o seu amor Eu sou o meu Eu sou o seu amor Até a próxima Muito obrigada Pela oportunidade Valeu Muito obrigado